Olá amigos do canal, hoje nós estamos de volta com outro vídeo e vamos bater um papo sobre um assunto que com certeza você já ouviu alguém falando, por que os motores de taxistas e motorista de Uber duram tanto? Sempre que eu faço um vídeo falando sobre lubrificante, combustível, aditivo ou até mesmo boas práticas para que seu motor dure mais, sempre vem aquela pessoa com comentário Ah, fala sério, nada disso aí é necessário, só vê os taxistas, não fazem nada disso aí e os motores deles, ó, duram milhares de quilômetros E sabe o que é pior? Isso é verdade, eu tenho amigos taxistas que vendem um carro com 300, 400 mil quilômetros Isso porque eles tem que renovar a frota e sabe o que é pior ainda? Muitas das vezes eles nem tomam tanto cuidado com manutenção e quase sempre usam óleo de baixa qualidade, mas como isso é possível? A resposta para isso é até simples mas somente motoristas experientes, bons mecânicos ou até mesmo bons engenheiros sabem te dizer e são basicamente três motivos que interferem para que isso aconteça A primeira delas é até simples demais que todo motorista deveria saber Quanto mais você força o motor do seu carro, mais ele tende a se desgastar e mais ele consome combustível, correto? Então sabendo disso, aliado com o trânsito da cidade que geralmente é lento, não ultrapassa 60, 70 quilômetros por hora Os taxistas experientes mantêm uma condução limpa, acelerando o carro progressivamente e não exigindo excessivamente do motor a todo instante sempre usando um pouco de todo o potencial que o motor tem e também mesmo que o motor já tenha um pouco de desgaste e uma baixa compressão dos cilindros isso dificilmente é notado na condução que eles levam Motivo número 2, o carro trabalha melhor quente Pois é, todo bom mecânico sabe que o maior desgaste do motor é na fase fria até o carro aquecer e sabe também que é recomendado que todo carro ligue de 3 em 3 dias a fim que a lubrificação do motor saia das partes móveis e deixe a peça totalmente seca até a primeira partida o óleo subir e lubrificar todo o sistema E como sabemos, os taxistas rodam diariamente e quando eles param, não dá tempo do motor esfriar até a próxima corrida o motor está sempre quente Mas e por que o motor se desgasta mais frio? Isso é uma dúvida de muitos O motor trabalha com folgas Folgas essas bem pequenas Estamos falando de décimos de milímetro E essas folgas só chegam no padrão correto quando o carro está na temperatura ideal de trabalho Até lá, elas estão se ajustando e o motor se desgasta muito mais e ele também tem um consumo maior de combustível Isso porque os motores têm vários tipos de metais diferentes que levam tempo diferente até que se dilatem e cheguem na folga correta E como o motor frio roda bem mais pesado que o motor quente ele também consome bem mais combustível Só que 100% desse combustível não é queimado Boa parte dele fica ali no cilindro e acaba descendo para o cárter contaminando o óleo E ele vai contaminando o óleo até o carro sair da fase fria chegar na temperatura ideal de trabalho Ah, e um detalhe Não acho que só a gasolina contamina o óleo porque o óleo fica preto na gasolina e no etanol não Muito pelo contrário O etanol contamina até mais o óleo do que a gasolina na fase fria Não adianta você olhar e achar que está limpinho e não está contaminado Não é bem assim não A contaminação do álcool é bem diferente dos dois contaminam E esse é um dos motivos que você que faz percursos pequenos com o carro não consegue andar muito tempo com ele quente desgasta mais seu motor que o taxista que rodou o dia inteiro E por fim, esse papo nos leva ao terceiro item que contribui para desgastar menos o motor do taxista combustível E como vimos agora no item 2 dessa lista o GNV por ser um combustível gasoso e não líquido minimiza esse problema de contaminação do óleo e minimiza até desgaste do sistema de alimentação do veículo Por exemplo, bicos, filtros, etc Mas calma aí galera, antes de saírem correndo para comprar um ex-taxi porque relativamente o motor dele ainda está bom mesmo com alta quilometragem como chamam aqui no Rio dos Amarelinhos Existem mais uma centena de peças que tem um peso de 300, 400, 500 mil quilômetros nas costas Enrolamento, freio, embreagem, caixa de marcha, suspensão, homocinéticas, diferencial, ar-condicionado Enfim, por mais que o ex-dome tenha cuidado bastante da manutenção desses carros É todas essas peças sofrendo bastante desgaste E com certeza não são mais comuns com um carro semi novo Beleza pessoal? Espero que eu tenha tirado as dúvidas Qualquer coisa é só dizer nos comentários Até a próxima e tchau tchau Tchau